Olá pessoal, meu entrevistado de hoje será o Tiago Lucena, que foi aprovado, entre outros concursos, no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, em quinto lugar, para o cargo de Auditor de Conselho Externo, Governância. Tiago, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui dando essa entrevista. Eu que tive a sorte de comunicar com você, com você, estando aqui em Brasília, então teve a oportunidade de vir aqui, conhecer os nossos estúdios, dar essa entrevista pessoalmente. Foi interessante que quando eu falei com o Tiago, ele comentou que é tímido, mas que para poder falar um pouquinho da vida dele, quem sabe ajudar outras pessoas, assim como ele foi ajudado também com outras entrevistas, ele ia abrir mão da timidez dele para estar aqui. Então, mais uma vez, Tiago, muito obrigada, parabéns pelas conquistas, porque eu sei que não foi só essa, não é só essa, e para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, para as pessoas que estão assistindo, falando de onde você, se importasse a cidade, qual a sua formação. Primeiramente, agradeço pela oportunidade de estar aqui também, agradeço ao pessoal aqui do Estratégia, a receptividade, pelos materiais também. Eu sou o Tiago Lucena, tenho 34 anos, sou natural de uma cidade chamada Paraibano, que fica no interior do Maranhão, e tenho uma longa trajetória aí no mundo dos concursos públicos, sou formado em administração pela PUC de Campinas, em São Paulo. Enfim, espero contribuir um pouco, dar um pouco do meu quinhão para alguém que esteja buscando alguma energia positiva, esteja buscando alguma força, alguma instrução ou coisas do tipo, para que seja contributivo para a preparação de vocês aí também. Assim como um dia eu busquei, como a Thais mencionou aqui, como um dia eu busquei aqui na plataforma um pouco de luz, também eu espero trazer um pouco dessa luz aí para quem esteja precisando. Tiago, para a gente já começar, quando que foi que você iniciou a sua trajetória de concurseiro e por que você decidiu se tornar servidor público? Certo. Então, Thais, a minha história de concurso, ela começou ali em meados de 2016. Em meados de 2016, o país estava passando por um momento econômico muito complicado, eu tinha relativamente pouco tempo que estava formado e eu via muitos amigos extremamente competentes assim na iniciativa privada, saindo dos trabalhos ou não conseguindo uma alocação, né? E eu via que isso era uma tendência para os próximos anos, ia ser bem complicado. E agregado a isso, eu já tinha tido experiências na iniciativa privada, umas experiências, embora instrutivas assim, nas quais eu aprendi muito, mas foram bem complicadas assim, né? Tiveram vários aspectos negativos que fizeram eu ponderar e olhar para esse lado do concurso público. Mais ou menos foi esse o contexto que me fez começar. Então, em 2016, você já iniciou seus estudos e já começou com estratégia, já conhecia a plataforma? Sim, em 2016, a gente começa ali do zero, né? Você não tem... eu mesmo, pelo menos, não tinha referência nenhuma de ninguém próximo, né? Que estudava. A minha referência mais próxima foi um amigo meu, né? Do Maranhão também, que na época eu morava em Belém, que inclusive é o concurso que você vê como é que é a vida, né? É o concurso que eu estou voltando hoje, como se eu estivesse voltando para casa, voltando lá para o TCM do Pará. E na época eu acompanhei uma comitiva de amigos, né? Do Maranhão, eles estavam fazendo, em Belém, o concurso da Defensoria Pública do Estado. E aí eu via, né? Aquela movimentação toda do pessoal, eu via ele falando sobre os benefícios da carreira pública. Aí aquilo ali me gerou uma curiosidade. Eu comecei a buscar, né? Deixa eu ver como é que é isso aqui, então. Eu comecei a procurar materiais, comecei a procurar uma referência. Aí eu sempre achava o Estratégia, assim, né? Via tanto depoimento de aprovados, era muito referência para quem namorava, vamos dizer assim, a área de controle fiscal, a Receita Federal, né? E o Estratégia sempre foi uma liderança aí nos concursos da Receita Federal. Então foi por meio dessa busca na Receita Federal que eu encontrei o Estratégia e fui fazendo as minhas adaptações nos estudos, né? Basicamente assim, esse contexto que eu comecei a estudar. A gente se conheceu, podemos dizer assim, né? Sim, sim. Vinha troca de e-mails com a sua aprovação no concurso do Ibama. Então, a partir daí eu já sei que essa não foi a primeira que a gente está comentando aqui do TCM Espará, né? Mas qual que é o seu histórico aí de aprovações? Você sempre buscou concursos que tivessem afinidade com a sua área de formação, na área de controles? Chegou a fugir um pouquinho disso? Qual que é o seu histórico de aprovação e passou por reprovações também? Várias, várias delas. Na verdade, a quantidade de aprovações que eu tenho chega a 2% em relação às reprovações que eu tive, né? O que constrói a gente, o que deixa a gente melhor são as reprovações, assim, né? Não o que você tenha que fazer para reprovar, no caso. Você vai fazendo valendo tudo, né? Determinado tipo de concurso, você não estuda nada, mas você vai lá, você fala que não tem compromisso nenhum, mas... É mentira, você quer passar. Você quer passar. Então, além desse último, né? Agora, do TCM do Pará, eu sempre, como eu falei, né? Eu sempre, por conta das bases da faculdade, as matérias que eu tive, as matérias afins e as matérias que eu dominava melhor, né? Eu fiz essa ponderação para saber em qual área que eu ia atingir, né? No mundo do concurso. Então, eu cheguei na área fiscal. Inicialmente, eu comecei estudando para a Receita Federal. Como eu imagino que todo mundo começa, né? Falando fiscal ou controle. Aí, meio que você se descobre ali no caminho, né? E eu fiz essa ponderação, assim, de matérias para definir a minha estratégia em si também, né? Como é que seria eu, Thiago, no mundo do concurso? Como é que seria para mim? Com as bases que eu tinha naquele momento? E a análise que eu tive é que, assim, eu tinha uma base muito fraca por conta do meu... Enfim, as limitações, né? Inerentes, assim, da minha região, vamos falar dessa forma, fizeram com que eu não tivesse uma base legal. E eu via muita gente, assim, dessas escolas militares, né? Ita, IME, só engenheiro da NASA, assim. E eu falei, meu Deus, eu tenho que lutar, não é contra esse povo, né? Você luta contra você mesmo, nunca é contra ninguém, assim. Mas eu precisava reforçar essa base que eu tinha ali fraca, né? E aí, terminei enveredando na carreira de controle. Fui descobrindo e eram as matérias que eu dominava mais, né? Era onde eu tinha mais afinidade, apesar de, de boa parte, né? Dos concursos de controle terem o meu, quer dizer, eu migrei da Receita Federal para o TCU, né? Aí, apesar de o TCU ser um concurso muito complexo também, tinham mais matérias. E apesar de ter mais matérias, eram matérias que eu dominava mais e, enfim, eu tinha mais afinidade. Então, eu segui mais ou menos nesse modelo, né? Quais foram as suas experiências de aprovações? Ah, as experiências de aprovações, depois de longos três anos estudando, três, já entrando no quarto ano, eu já estava ali saturado, né? Já estava muito exausto, exaurido mesmo, cansado de estudar tanto, né? Você vai tentando, vai tentando, você quer. As aprovações, elas não vêm. Vêm reprovações, aí vem todo aquele contexto inteiro, né? De cobrança, principalmente, às vezes, quem está de fora, né? Não conhece, não sabe, né? E também não tem que saber, né? Eu fui aprovado no Tribunal de Contas de Rondônia, né? Para auditor de controle externo também na área de administração. Aí, depois desse, houve... Entrou aquele período muito complicado, né? Que o mundo inteiro passou. E aí, deu uma certa parada até de concurso, né? Aí, assim que retomou, eu continuei, no período de pandemia, vamos dizer assim, eu continuei estudando sempre firme, muito firme, assim, e terminei conseguindo, né? Outras aprovações, de um ano e meio para cá. Tribunal de Contas do Espírito Santo, né? Eu terminei caindo bastante na ampla concorrência. Por cotas, eu fiquei em quinto, para auditor de controle externo. No Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público de Contas, né? De Santa Catarina também, em quinto lugar. Tribunal de Contas de Alagoas, para agente de controle externo, décimo segundo lugar, na ampla concorrência. Agora, como eu te falei, né? Estava terminando um curso de formação do concurso de gestor de políticas públicas, aqui do Distrito Federal. Controle interno do Espírito Santo, a Seconte, né? Como é que chama? Para auditor de controle interno, também fiquei em ampla, né? Em décimo segundo e em cotas também, se não me engano, em quinto lugar. Então, fora essas, teve algumas outras que, sinceramente, eu não lembro agora. Eu acho que se no início, né? Ah, o próprio Obama, né? Em oitavo, desculpa. Se no início a dificuldade era passar em concurso, agora a dificuldade é escolher qual cargo assumir, né? Já tem em mente aí qual que hoje enche mais os seus olhos, qual que você gostaria mesmo de ficar e se assumir, vai parar os estudos para concurso ou vai seguir? Olha, por hora, eu estou analisando bastante a possibilidade de encarar com bons olhos o do Pará, Tribunal de Contas dos Municípios. Lá me atende em vários requisitos, né? Primeiro porque a carreira de Tribunal de Contas é ótima, é excelente, assim. E é o que eu sempre quis, auditor de controle externo num Tribunal de Contas. E foi isso que, de fato, eu consegui. Então, eu quero me dar esse tempo, né? Para me pensar com mais calma, porque haja vista ser um concurso excelente já, né? Final de carreira e tudo, em que eu poderia tranquilamente pendurar as minhas chuteiras, né? Tenho família que mora em Belém, porque como eu falei, como se eu estivesse voltando para casa, né? Minha tia, que é minha mãezona, assim, também mora em Belém, tem família. E tem minha mãe também, que está ali no Maranhão com minha irmã. Então, está ali tudo pertinho, né? Então, me atende, assim. Mas eu preciso pensar direitinho se eu ainda vou dar uma estudada ali, porque a gente fica meio... Não é que é viciado, né? Viciado é uma palavra muito forte. Mas a gente se adapta, né? Nesse mundo. Aquilo que lá no começo meio que machucava era uma restrição. Hoje é super leve, é super tranquilo. Eu gosto de estudar, não tem problema nenhum estudar por horas e horas. Então, eu penso, depois do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará, seria a Câmara, a Câmara dos Deputados, né? Que teve uma autorização agora. Aí, saindo o edital desse, eu pensaria em estudar. Mas, por hora, eu estou tranquilo. Eu estou me permitindo, né? Terminar algumas pendências que precisa terminar em outros concursos, né? De etapas. Mas, por hora, eu pretendo ficar tranquilo e viver um pouco, né? Lá do Pará, para decidir. Se for muito bom, tudo mais, eu paro. Se eu sentir uma necessidade de continuar, eu continuo e faço o concurso da Câmara quando sair. É o que eu vejo que é muito difícil, né? Falar sobre aposentar as canetas, porque editais estão sempre saindo, concursos novos estão sempre saindo. Apesar de, tem quase 10 anos que eu estou na Estratégia, 10 anos eu ouço que o concurso vai acabar, né? E, realmente, às vezes, deixa de sair concursos federais, mais sai concursos estaduais, sai municipais, sai volta federais. É sempre para quem está bem atento aos concursos, acompanha o nosso site, acompanha aí as notícias, sabe que vai concurso. Agora, só de concursos federais, né? Já foram autorizados mais de 4.400 vagas em vários órgãos, são 20 órgãos e 14 ministérios que vão ter concursos. E tem seis meses para lançar edital, né? A maioria deles está falando em dois meses entre o lançamento de edital e provas. Então, acredito que até o final do próximo ano já vai ter muitas nomeações em concursos federais. Então, acho que depois que vem a primeira aprovação, eu acho que se tinha dúvida lá no início sobre a capacidade de ser aprovado, sobre conseguir uma aprovação, já não tem mais essa dúvida, né? Então, fica mais fácil você ver um edital, já analisar com mais maturidade se é realmente algo que dá para encarar ou se realmente não dá. E, se precisar, retomar os estudos, voltar a estudar. Com certeza. Que, no seu caso, se vêm mais aprovações, só quero mais entrevistas também. Aí, fechou. Com certeza, Thaís. Até o seu tempo de estratégia, dez anos de casa, é praticamente o meu tempo de preparação para concurso, né? Então, às vezes, essa sopa de letrinhas, que às vezes, para quem é de fora é chato ouvir, você fala sopa de letrinhas de aprovação, né? Mas isso vem em decorrência de muitos anos. É uma abdicação, assim, é uma entrega, né? É um compromisso, é um comprometimento muito grande que você tem. Você tem que mover forças, assim, que às vezes você imagina que nem tem. Aí, como você mesma narrou aqui agora, né? As oportunidades, elas são várias, em várias áreas, em vários concursos. Sempre haverá novas chances, né? Às vezes, vagas na minha área mesmo de controle, né? São concursos, assim, pesados. São concursos de nível muito alto. Você tem que estar muito bem em tudo. Se você for mais ou menos, já não dá. Então, você tem que se aperfeiçoar muito, tem que se especializar. E nas áreas de controle, assim como o fiscal também, no jurídico, né? Eu vejo, às vezes, o concurso sobrar a vaga. Tem gente que não preenche a vaga. Mas por quê? Porque, apesar de serem várias as vagas e a necessidade das pessoas, né? A quantidade de pessoas é maior ainda, mas nem todo mundo que está disposto, né? A pagar o preço de ficar, às vezes, sem trabalhar para conseguir estudar. Às vezes, conciliar o trabalho, conciliar a família. Encarar, né? As suas próprias limitações. Porque cada um, dentro da sua realidade, tem as suas próprias limitações, né? Eu tive várias, inúmeras delas, assim, mas nenhuma delas me parou, né? Foi pelo contrário. Elas me instruíram mais, me deram mais gás, mais forças, né? E quanto mais limitado, às vezes, eu me achava, mais eu tinha vontade. Falei, não, essa situação está ruim. Eu não sei como foi que chegou nesse ponto. Mas se tem uma certeza que eu tenho, é que eu vou conseguir mudar ela por meio do estudo. E assim é o que tem acontecido. Graças a Deus, Deus tem me abençoado bastante aí, me abençoou ao longo da jornada, né? Me dando instrução, discernimento, sabedoria para continuar e, realmente, não me perder nos meus próprios fantasmas, quanto em alguns fantasmas que outras pessoas querem jogar ali para cima de ti, né? Porque é muito complicado, né? Você fazer esse equilíbrio, né? Esse jogo de cintura. Às vezes, você está ali morrendo, se acabando de estudar. Eu imagino que o pessoal aí do outro lado também deva passar por situação semelhante, né? Você está com olheira, você está acabado, você sai há vários finais de semana, você tentou isso, tentou aquilo, aí chega aquela pergunta chata da segunda-feira, né? Tanto em casa, quanto em outros lugares. E aí, como foi lá? Aí você mandou mal, aí você fica naquela trava, nem sai. Se o teu primo, de tal lugar, estudar um mês, ele vai passar. Eu falei, é, acho que ele acabou de chamar você de burro de outra maneira, ou está querendo falar, né? Que não é assim, é claro, né? Cada um tem, como eu te disse, né? Cada um dentro da sua individualidade, tem as suas próprias limitações, tem a sua própria realidade, e também tem as suas próprias habilidades ali, né? Que às vezes você nem imagina que você tem, mas você vai desenvolvendo, e as que você tem, você aperfeiçoa, né? É um caminho longo, como eu te disse. Apesar de eu ter essas aprovações na área de controle, e em outras áreas também, mas não foram poucas as reprovações. Não foram poucas assim mesmo, foi muito, realmente foi muito difícil assim, sabe? Você fica, é numa angústia, é numa aflição, aí você, as pessoas querem fazer julgamento pelo contexto errado, com ponderações erradas, e comparações não devem ser feitas, né? No máximo que você deve comparar, você não pode se comparar com ninguém. Às vezes alguém vai muito bem no concurso, e você está estudando ali do lado, você vai super mal, mas foi o dia daquela outra pessoa, foi a matéria, foi... São muitas, é o mundaréu, são muitas variáveis assim. O que você pode se comparar no máximo é com você, mas com você mesmo hoje, não amanhã. Você tem que comparar hoje. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que o que eu era ontem? Do que quando eu comecei lá atrás? Se a resposta for sim, tranquilo, e se for não, também tranquilo. Você tem que buscar melhorar, né? Buscar aquele ajuste. Hoje eu olho para mim, me pergunto, poxa, eu melhorei, e eu olho para trás, esses seis, sete anos assim, parece que foi, tendo em vista tudo que eu passei e tudo mais, e o que eu sou hoje, nossa, melhorei exponencialmente. O benefício, a satisfação, a realização que você tem em ter uma conquista, alcançar ali os seus objetivos, vencendo essas barreiras todas, o benefício que você tem disso tudo é muito maior do que qualquer tipo de aflição ou limitação que você tenha tido, sabe, ao longo da jornada. Por isso, novamente, quem esteja aí, né, do outro lado, esteja naquele momento, né, buscando força, querendo ali, né, uma instrução para avançar ou para não parar, ou outras pessoas que, como eu, lá no comecinho, não tinham referência nenhuma, estava procurando ali algum ajuste, né, para poder entrar. Então, é isso, o benefício que você vai ter no final dessa jornada vai ser mil vezes maior, mas vai ser num estalo assim, é uma virada de chave que pega tudo aquilo de ruim e simplesmente joga no lixo, joga na vala, assim, você só quer viver aquela felicidade, né, da conquista. E uma fase específica que eu mesmo vivi é essa, acho que todo mundo que vive, né, que todo mundo vive, que está aí próximo de já ser, que já está muito bem, no nível alto, e às vezes ficar ali, acho que bater na trave é uma das piores partes. Você chega muito perto, você sabe que você tem chance, aí quando você vai mal, é muito ruim. Eu costumo falar com os colegas, né, que eu sempre gosto de estar muito próximo dos meus semelhantes também na carreira do concurso, que é quem de fato vai te entender, né, quem passa as mesmas aflições, as mesmas dores, elas vão te entender, né, se você ficar em último lugar ou for eliminado de um concurso que seja, e ela fala, não, cara, tudo bem, fica tranquilo, isso é normal. Enquanto que outra pessoa que, como eu disse, não sabe de nada, fala, ah, foi eliminado, ah, mas por que, tu não está estudando, e isso, aquilo. Tentar se manter o mais próximo possível das pessoas que te apoiam e daquelas pessoas que te entendem, né, também, que são as pessoas da área que você está estudando. Graças a Deus, meus, os amigos que tenho, né, bons amigos, eles sempre me carregaram junto, né, tive a oportunidade de conhecer pessoas, assim, excepcionais, que são uns queridos, são meus amigos hoje, assim, pra vida, né, e me ajudaram, me instruíram muito, assim, pegaram, foram, são muitos os nomes, se eu fosse narrar aqui, ficaria longa demais a entrevista. É, enfim, é nesse contexto, assim, sabe? Eu acho interessante que nesse tempo que eu tenho de estratégia, eu já fiz entrevista com pessoas que puderam se dedicar integralmente aos estudos, com pessoas que tiveram que conciliar com o trabalho, com pessoas que passaram 90 dias, e eu vi a verdade nessas pessoas, mas claro que eles já traziam uma bagagem boa em relação ao trabalho, à área que trabalhava, à área de formação, vejo pessoas que foram aprovadas, se dão a vida inteira escola pública, se dão a vida inteira escola particular, uns que demoraram 90 dias, outros que demoraram 5 anos, 4 anos, até vir a primeira aprovação. Então, assim, o que eu vi que todos tiveram em comum foi a dedicação, só porque não dizer um bom material também, né? E buscar entrevistas como essa, buscar aí vídeos, muitos vídeos gratuitos que a gente tem aí, falando de como estudar, como se planejar, né? Eu acho que adianta bastante, mas cada um tem o seu tempo, né? Como você disse, às vezes você está ali, acha que a prova é para você, mas tem um fator pequenininho, mas tem um fator sorte também, né? De vir àquela prova com aquilo que você deu mais ênfase, com aquilo que você tem mais facilidade, e às vezes acreditar que, às vezes, se você foi reprovado, que ele não é o seu momento, né? Acreditar que algo melhor ainda espera por você. Agora, vamos falar de preparação mesmo em si, né? O que foram as suas bases? Foram PDFs, videoaulas, livros? O que você mais utilizou? Chegou a utilizar passo estratégico, trilha estratégica? E quantas horas por dia você conseguiu se dedicar aos estudos para concurso público? Como que você montou o seu cronograma? Então, como foi o seu estudo propriamente dito? Certo, entrando no mérito do estudo em si. Como eu te falei, lá atrás, eu baseei a minha estratégia, tudo que eu ia percorrer, analisando como era que eu estava hoje. Como é que eu, Thiago, estou hoje a nível de concurso público? A resposta não foi muito agradável na hora. Falei, cara, eu estou muito longe, mas muito longe mesmo, assim, e fraco para isso tudo, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou traçar um plano, formatar uma estratégia, né? Até fazendo trocadilho. E como é que eu vou fazer isso? Eu sabia que eu não seria... Seria uma maratona, mas que nessa maratona eu não seria um atleta de tiro curto. Porque o atleta de tiro curto é aquele que você falou. Às vezes o cara consegue conciliar muita coisa, muito material, por base melhor, por N fatores, ele consegue conciliar aquilo em pouco tempo. Eu ficava igual uma barata tonta. Eu tinha que começar mesmo me rastejando, aos poucos. Eu sabia que a minha estratégia seria baseada na resistência. Eu vou ter que fazer um tiro longo, vai demorar anos para me conseguir. Eu já sabia, lá no começo eu sabia. Vai demorar anos, não sei se dois, três, quatro, cinco, não sei. Mas eu só vou parar quando eu conseguir. E baseei nisso, né? Vou fazer uma estratégia de tiro longo e comecei a preparar os materiais. Vou fazer do começo ao final de todos eles, né? E aí eu fazia os PDFs, fazia videoaula e no final fazia as questões. Sempre assim, fazia o PDF inteiro, mas inteiro da aula, né? No meio da aula você tem ali as questões para você ir respondendo, aí você ia tendo contato com aquilo. Aí à medida que eu avançava nas matérias, eram poucas no começo, mas eu sempre tentei ler com o maior nível de capacidade de absorção possível. Porque eu falava assim, eu preciso ver muita coisa ainda. Tem muita coisa para frente que eu preciso ver. Porque eu tenho que voltar o menos possível nessa matéria aqui. Eu tenho que absorver o máximo, né? E assim eu ia fazendo. Todo final de material, depois de responder todas as questões, eu fazia aquela autoanálise. Eu estou bem? Eu posso avançar nessa matéria? Então, se a resposta fosse sim, eu continuava a matéria, mas só por questão. Aí eu já tentava encaixar outra matéria para me vencer o edital inteiro, né? Como eu falei, o edital do TCU é muito extenso. São mais de 20 matérias, uma assim, mais complexa que a outra, né? Você tinha economia, todas as contabilidades, pública, privada, análise de balanços, matérias assim, complexas, densas. O próprio administração financeira, orçamentária, né? Que é um mundaréu assim, e toda hora muda uma coisa. Eu ia avançando dessa maneira. Eu fazia um ciclo básico, sempre gostei de estudar por ciclo. Eu fazia um ciclo básico, ciclo de três dias, né? Eu colocava seis matérias, bem no comecinho. Duas por dia. Aí essas duas por dia eu vencia. Ia aumentando aí, à medida que passava o tempo, eu ia agregando matérias nesse ciclo. Aí, já do meio para frente, eu já vi que estava conseguindo lidar ali com essas 20 matérias, às vezes, ou mais, ou menos. Fazia os ajustes, né? E tem aquele trocadilho, né? De que quem pode mais, pode menos. Então, como eu já comecei com uma referência muito alta, né? Que é o TCU, concursos que as pessoas demoram, né? Uma vida estudando, que atrai já servidores públicos para fazer, né? O concurso do TCU não saía, né? Não saía, não saía, não saía, não saía nunca. Mas eu me mantive focado nele. E aí, quando saía algum tribunal de contas estadual, realmente vem menos matérias. Aí eu ficava confortável nesse aspecto. Porque eu tirava matérias e conseguia reforçar o meu ciclo, né? Aí aumentava o giro em cima daquilo. Mas, basicamente, é isso. Nada, assim, estarrecedor, nada de outro mundo. Era muito simples, certo? Eu fazia por rabisco mesmo. Rascunho no meu caderno. Tem as marcas, certo? Meu caderno é terrível, assim. Parece caderno de uma parede de presídio, assim. Que eu vou fazendo os risquinhos, assim. Foram passando anos, assim. Eu fico até assustado, né? Quando eu olho o caderno, meu Deus do céu. Quantos anos eu estou nisso aqui? Mas, basicamente, é isso, Thaís. É você fazer o básico, mas fazer o básico bem feito. Todos os dias. Montar um plano de estudo simples, no início. Você vai avançando naquelas matérias. À medida que você termina, você coloca mais matérias. Você não pode ficar, entre aspas, apaixonado por aquela matéria que você gosta mais. Porque você vai terminar estudando mais elas. E vai deixar outras que sejam necessárias, né? Fora do teu ciclo. E, basicamente, isso, né? Depois do PDF, dos exercícios. Quando eu senti uma carência muito grande, assisti a videoaula, né? Ali, acelerado. E horas de estudo. O concurseiro gosta tanto disso. Horas líquidas. Horas de estudo. E voltar todas as vezes que fossem necessárias para aquilo. Repetição, 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 repetição. Você falou, né? A gente precisa do fator sorte. Sim, tem que ter a sorte. Tem que ser o seu dia mesmo. Mas é aquele trocadilho básico também. Clichê, né? Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, mais sorte você tem. Então, quanto mais preparado você estiver, mais sorte você vai tendo. Cara, eu dei sorte. Sabe aquela matéria de economia? Um exemplo, né? Caiu até na CGDF, um aspecto. Enfim, um tema específico, né? Curva de Pareto. Você olha ali e você lembra. Entendeu? Mas isso por conta do ciclo, né? Das revisões que você tem que ter. Falando da sorte, né? Do trocadilho, que eu fugi. Você olha aquilo ali. Poxa, eu dei sorte. Caiu uma parte que eu sei muito, que eu acabei de ver. Acabei de revisar isso no caderno, pô. Para escrever sobre isso vai ser fácil. Então, quanto mais você tiver o domínio de tudo, mais sorte você vai ter. E tem o fator, né? A sorte em si mesmo, tem Deus. São muitas variáveis para o teu dia brilhar, né? Mas o dia de todo mundo, que segue nessa lida, né? Que segue estudando, todo mundo chega. Se não desistir, chega. E de forma geral, eu preciso aconselhar os estudos para concurso público, com trabalho, com outros projetos pessoais. Era quantas horas por dia que você conseguia estudar com qualidade? De horas por dia, no começo, eu conseguia fazer ali seis horas, mais ou menos. A quantidade de horas é muito relativo, né? Varia muito da realidade que você tem. Se você tiver uma hora disponível, você vai fazer aquela hora, você vai fazer o máximo que dá. Logo no começo, eu conseguia me dedicar totalmente assim, totalmente assim, para o estudo. Então, eu tentava levar o dia inteiro. Dava oito, nove, dez horas, até descobrir até o meu ponto de equilíbrio, né? Por muito tempo, eu estudava, eu tinha essa meta. que assim, eu me exauria assim na época. Eu passei por uns três anos estudando entre nove e dez horas líquidas todo dia. Você conseguir estudar dez horas líquidas é literalmente você ver o dia amanhecer e anoitecer. E você não ter terminado ainda ali por volta das dez horas. E assim, com afinco. Eu comecei a perceber também que quando passava uma determinada quantidade de horas, eu já não tinha uma capacidade de absorção muito grande. Eu tinha a estratégia, né? De colocar as matérias mais simples no final, que é justamente ali só para me revisar. Mas aí, eu fui fazendo os ajustes, né? Diminuindo a carga. Eu já estava num nível que estava interessante. Eu já não precisava mais dessa quantidade de horas para estudar. Mas o que eu poderia dizer é que o meu ponto de equilíbrio, assim, né? Que eu fique bem sem ficar muito exaurido, assim, cansado entre seis e sete horas líquidas todo dia, né? E sobre a questão de conciliar estudo com alguma outra atividade, eu sempre dei muita prioridade para o concurso. Estudar, para mim, teria que representar entre oitenta e noventa por cento do meu, de todo e qualquer dia meu. Qualquer outra atividade ficaria entre nesses vinte por cento. Tanto, ou algum trabalho, iniciativa privada, ou alguma coisa do tipo, até a socialização, vamos dizer assim, né? Oitenta por cento do tempo eu me dedicar, era, eu tinha que preencher com o meu projeto do concurso público. Era estudando. Eu vejo que os concursos, né? Na área fiscal, na área de controle, geralmente, tem prova discursiva e é uma prova ligada a algum conteúdo da objetiva. Mas, claro, você precisa treinar a escrita, né? Muito, muito. Às vezes você tem conhecimento do assunto, mas você tem que saber passar isso para o papel também. Então, em que momento que você incluía a sua preparação para a discursiva? Esperava sair o edital para ver como seria? Sempre estava fazendo a discursiva para manter a escrita em dia? Como que era a sua preparação para essa parte de certame? E pensando de forma geral discursiva, fazia diferença na sua classificação, seja para mais ou para menos? Ela pega você lá de trás e te coloca, às vezes, de estar fora da vaga, de estar fora até do cadastro de reserva, ela te joga lá para cima. Inclusive, foi o que aconteceu comigo no concurso que estou aprovado agora, o último, né? O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará. Eu saí de décimo quarto da nota da objetiva e subi para quinto por conta das discursivas. Eram três três dissertativas barra peça técnica lá, né? De temas variados, de temas do assunto. Então, respondendo a sua pergunta, a discursiva faz total diferença. E nas carreiras fiscais em si, nem tanto. Eles não costumam cobrar muito a discursiva, mas para Tribunal de Contas é providencial. Você tem que saber muito, você tem que dominar, ter um bom domínio de assunto e isso é feito da forma básica também que eu costumo falar. Se você vai treinar por uma maratona, você tem que correr. Se você vai treinar por uma natação, você tem que nadar. Se você vai treinar por uma prova, você responde questão. Se você vai treinar para uma discursiva, você tem que escrever. E para escrever, tem todo o... como é que se diz, tem que ter uma convergência de fatores de você mesmo. Porque você tem que estar bem naquela matéria, você tem que treinar o braço porque é um exercício físico e você tem que canalizar essa energia da cabeça pelo braço numa folha de papel. Você treinando, você consegue fazer isso com maestria. É claro que tem toda uma técnica para você escrever, além do assunto que você sabe, você tem que saber organizar as ideias. Às vezes você sabe bem a matéria, mas você não tem uma técnica para organizar as suas ideias e colocar ali cada coisa em cada ponto. Às vezes você tem discursivas que cai o tema com aquela sorte que você sabe demais e o seu problema vai ser falta de linha. E tem aquela que, às vezes aquele tema ali que você sabe menos, você, pô, aqui vou ter que fazer uma... tem que desenvolver uma estratégia coringa para me preencher todas as linhas e não perceber que eu estou enrolando aqui nem nada e colocar alguma coisa que eles querem. Então, a discursiva sim é uma etapa muito importante. Como você me perguntou, quando é que eu tinha percebido que ela era muito importante? Eu aprendi de forma amarga, né, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2018. Eu não treinava antes as discursivas, eu ficava naquela, sabe? Não, eu domino essa matéria aqui e tudo mais. Eu organizando aqui na cabeça, eu mentalmente, eu sei tudo aqui da matéria, mas é diferente quando você vai passar para o papel. É muito diferente. E aí eu tirei... Eu não fui eliminado, né, na discursiva lá, mas tirei uma nota aquém do que eu sabia que poderia tirar. Acho que numa delas eu fiquei com 80% da nota e na outra eu fiquei com 50% da nota. Mas assim, isso para Tribunal de Contas não é necessário. Tanto é que eu fiquei um pouco mais atrás nesse concurso. Fiquei aprovado, não fui eliminado, mas fiquei um pouco atrás ali, né? Imagino que não vão chegar em mim em uma futura nomeação. Mas aí, daquele dia, eu passei a perceber. Não, eu tenho que treinar a discursiva. A discursiva de calo, ela vai passar a ser um diferencial para mim. E assim foi. Eu passei a treinar muito, pegava o material, aquelas matérias que eu tinha mais domínio, eu comecei a escrever todos os temas possíveis sobre todas elas. Pegava no próprio site das bancas mesmo, né? Eu pegava os espelhos ou pegava o comando e escrevia aquilo. Pelo menos uma vez na semana. Quando saía algum edital, eu escrevia entre duas ou três vezes por semana. Agora, no Pará, como a etapa da discursiva foi separada, né? Foi independente. Primeiro eu fiz a prova objetiva em abril e as discursivas, essas três, as três peças, né? Eu fiz em maio. Então, eu tive um mês inteiro para me preparar e escrevi todos os temas possíveis que você imaginou. Eu fazia, eu tenho que fazer três lá no dia, eu tenho que escrever três. Então, todo dia no treino eu vou escrever seis. Aí eu escrevia seis ou sete, todo dia, por esse mês inteiro. Eu zerei vários temas assim. Tenho um caderninho de discursivas com calhamaço assim. Ia fazendo todas elas. Aí eu me programei, né? Para saber quantos temas eu ia desenvolver. O planejamento é importante por isso também, né? Porque eu sabia, eu tenho quantos dias até essa prova. Eu tenho 25 dias até o dia da prova. Mas eu preciso terminar dois dias antes para descansar a cabeça sem o braço. Porque é uma coisa, como eu expliquei, é uma questão mecânica assim. Às vezes você escreve demais ou estuda demais, vai fazer a prova e você está lá cansado. Você treinou, treinou, mas na hora da atividade você não consegue. Você está com a mente cansada, está com o braço cansado, você não vai desenvolver. Então, eu me planejei para terminar dois dias antes. Eu falei, não, aí dá tempo eu descansar tanto a cabeça quanto o braço. E aí eu embutia, né? Todos esses temas. Então, tinha dias que eu fazia seis, sete. Quando estava chegando perto, que às vezes estava atrasado algum, aí eu já cheguei a TV nove num dia, mas consegui terminar certinho e graças a Deus logrei êxito, né? Assim que, quando você se prepara bem, né? Não querendo ser presunçoso ou de maneira alguma, coisa do tipo assim, mas tudo é uma preparação. Quando você está preparado para aquilo, nada vai te afetar, assim, na hora da prova. Lá no momento que as pessoas, os fiscais de prova, eles te entregam, né? Aí você já vai logo lá no tema. Respirei sossegado, isso aqui eu sei, eu vou saber escrever, está super tranquilo. Mas você vê gente assim do lado, o cara está botando lá na cabeça, não calcula tempo. Aí você concentra só na sua, aqui, né? Você não fica olhando ali para o lado, né? Para a concorrente, nem nada. É só você e você mesmo, pronto. Você não pode se comparar, você não pode olhar para o concorrente que está do lado, né? Igual aquele nadador, né? O próprio Felps. Às vezes, se você olha uns vídeos dele no YouTube, ele na piscina, ele praticamente é um dos únicos caras que nada só olhando para a frente, ele não está olhando para o cara. E às vezes um cara que está do lado dele, naquele dia, ele poderia ser rápido também, mas ele perdeu aquele microsegundo porque ele olhou para o Felps nadando, né? Então você tem que ser ali o seu Felps mesmo, né? Olhe só para a sua prova. Não fica olhando, procurando nada assim. Eu falo sobre esse aspecto porque a experiência é vasta, né? Eu já vi de tudo assim nas provas. Aí você vê gente se descabelando ali, aí vai chegando o final da prova, o cara não consegue terminar, você termina ali num tempo tranquilo antes, né? Eu tinha nesse dia do parar, eu tinha quatro horas para terminar essas três discursivas. Eu me planejei para terminar cada uma categoricamente em 55 minutos. Eu falei, então, vai sobrar uma hora para mim lá no dia. Aí eu falei, não, eu vou embutir o fator pânico lá na hora, né? Eu vou embutir o fator tremedeiro, eu vou colocar 15 minutos a mais. Então, mesmo assim, em tese, eu terminaria a prova com uma sobra de meia hora para não deixar nada para o final, porque ainda mais escrevendo, vai chegando o final, não vai, você paralisa, né? Na objetiva, você marca. Agora, na discursiva, se você não souber e não estiver equilibrado emocionalmente, você não vai simplesmente escrever, porque você para. Aí você vê, quando vai chegando o final da prova, quem não se preparou ali devidamente, tanto por domínio de assunto quanto o treino mecânico mesmo, o cara está lá no final, você vê que não vai conseguir escrever. Vai escrever coisas que não, como é que se diz, não vão computar para a nota. Enfim, basicamente isso, né? E, Thiago, agora com essa maturidade, né, de já aprovado, o que você enxerga que foram os seus principais erros durante a sua preparação? O que você considera também que foi aquele ajuste fino que precisava, que foi seu principal acerto para você pular de tanto tempo de reprovação e passar a vir as aprovações? É, os erros não foram poucos, foram vários, assim, né, que você começa cru, você não tem maturidade, você reage mal ali com tudo, mas imagino que, no começo, se eu pudesse ter sido um pouco mais, como que eu falo, um pouco mais restritivo, né, em relação ao que eu estava fazendo, ao falar menos, para menos pessoas. Porque, às vezes, você vai falando por uma pessoa ou outra, né, aquela pessoa, além de descarregar uma energia meio que negativa em você, né, depois gera uma cobrança que depois não é legal. Às vezes, eu dava ouvido para pessoas que não têm, sabe, que de nada tinham a ver com aquela vida de concurseiro, não sabia a realidade de nada e, às vezes, queriam fazer um tipo de cobrança que, às vezes, a pessoa mesmo não fazia nem um por cento daquilo, né. Então, às vezes, eu ligava para o que os outros falavam, né, em relação à minha e eu deixava isso, às vezes, me ancorar negativamente. De ponto positivo, eu diria que eu consegui, à medida que o tempo foi passando, né, eu consegui superar essa barreira, né, de querer ter peso de aprovação dos outros. Falei, não, eu tenho que ter a minha aprovação, né. Eu estou caminhando aqui sozinho, só eu e Deus, sabe, e poucas pessoas que realmente estão comigo aqui, né. Então, eu soube fazer o pente fino, né, sobre as pessoas que me apoiavam, sobre as pessoas que queriam ali verdadeiramente o meu bem. Além dessa etapa, né, eu simplesmente fui avançando, fui, eu não desisti, não parei, eu vivi para crer e me moldei, me moldei nisso, né. Um dos acertos, assim, que você fala, né, que é o... Ajuste fino. É, aquele ajuste fino, me cobrar menos, ficar ali um pouco mais leve em relação ao dia da prova em si, a preparação, eu consegui, por meio de muito esforço e também apoio, né, de amigos, de família, eu consegui me equilibrar mais emocionalmente para poder, né, descarregar tudo ali que eu sabia nas provas e terminou dando certo, sim. Tiago, a gente que fez contato há menos 24 horas atrás, você me falou que estava em Brasília, eu falei, opa, amanhã estou na estratégia, vamos, deu tudo certo, a gente conseguiu fazer essa gravação pessoalmente, então quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, parabenizar por mais essa conquista, né, e como eu já disse, se for fazer outros concursos que venham mais aprovações, mas que venham mais entrevistas também, e para a gente já encerrar, o que você gostaria de deixar de conselho, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada, mas ainda não alcançou o teu sonho da aprovação. Vocês, que estão aí do outro lado, quem conseguiu ver esse vídeo aqui, se você que está aí, às vezes está desapontado com algum resultado negativo, ou você que está do lado de fora desse mundo, quer entrar, às vezes tem medo, porque acha que isso não é para você, porque você não vai conseguir, N fatores, ou você que já está bem no finalzinho ali, está naquela fase de bater na trave, e falta aquele pente fino, para você chegar ali no final, cara, o que eu posso falar para ti com base na minha própria experiência, é que não desiste, não para, continua, faça o básico, bem feito, faça uma autoanálise sua, uma autoanálise muito honesta, e correta com você mesmo, não se compare com ninguém, se compare com você mesmo, como eu falei ao longo da entrevista, não desista, tenha fé em Deus, estude, se comprometa, se proponha a estudar, estabeleça suas metas, recomponha as suas bases, assim, não deixa as suas barreiras serem maiores do que vocês mesmos, todo mundo é capaz, todo mundo consegue, eu vim lá de trás, eu vim lá de baixo, já passei por muita coisa, ruim mesmo, seria um filme de terror, se eu viesse a fazer drama, disso tudo aqui, mas, não é, não se trata de um drama, independente do momento que você esteja, do seu estado emocional, o seu estado financeiro, social, familiar, enfim, se você tem uma vontade, encare ela, estabeleça um propósito, Deus tem um propósito muito maior, para você, ele, ao longo do processo, você vai se descobrindo, você vai se aperfeiçoando, você vai se tornando, uma pessoa melhor, você vai descobrir habilidades, que às vezes você nem imaginou, né, que tivesse, e às vezes para o cara que está achando, que ele tem demais, às vezes é bom ele praticar o princípio ali, da humildade, e fazer o ajuste, não custa nada, voltar, você dá um passo atrás, não é pecado, não machuca, ninguém, né, porque, quando você chegar, no final, o seu dia, a sua hora, ela vai chegar, todo mundo tem seu tempo, tá, tem aquelas passagens bíblicas, né, tem tempo de sorrir, tem tempo de chorar, tem tempo de plantar, tem tempo de colher, tem tempo de, enfim, de se alegrar, tem tempo de se entristecer, viva todas essas etapas, tudo tem que ser vivido, e no final, você vai ser uma pessoa melhor, você vai conseguir, a sua aprovação, com certeza, você pode, se você se dedicar, acredite, que todo mundo é capaz, todo mundo consegue. Eu acho que vida de concurseiro não é fácil, não é difícil, alguém que tem como vida de concurseiro aí, uma trilha de filme de, tudo certinho desde o começo, né, aí é um romance, um romance, vira um filme romântico, que muitas vezes não dá muito certo, não, mas, independente aí da trilha do seu filme, né, do gênero, se vai ser de aventura, de terror, de drama, importante, é que, seguindo firme, né, o final é um final feliz, então, isso é o mais importante, então, Thiago, quero agradecer mais uma vez, a sua disponibilidade e parabéns pela conquista, muito obrigada pela entrevista. Tá, obrigado, Thaís, e novamente eu reforço, né, pro pessoal, não desista de você, e eu queria fazer um agradecimento, né, específico, pros meus amigos, que sempre tiveram, né, comigo no grupo de estudo, desde o início, assim, são pessoas que realmente, sem elas, necessariamente, eu não estaria aqui, né, que é a Vivi, o Tiago, o Jônatas, o Matheus, o Gabriel, o pessoal do grupo de estudo, né, lá do Instituto, lá do TCU, aqui em Brasília, o apoio, né, familiar, não posso narrar todos os nomes, mas tem uma querida, assim, que me apoiou em todos os momentos, e que, enfim, sempre, sempre acreditou em mim, né, que é a minha tia Vera, minha tia, minha mãezona, e, obrigado, por tudo, eu não estaria aqui, se não fosse você. O importante é que deu tudo certo, né, eu acho que, quem consegue contar com o apoio da família, de amigos, né, sem dúvida nenhuma, está muito bem, mas que, infelizmente, não tem esse apoio por perto, né, busque estar em grupos de pessoas que estudam para concurso público também, se você quiser, se você buscar, você nunca vai estar sozinho, sempre vai ter pessoas aí para poder te apoiar, seja dentro da família, ou seja, buscando pessoas que estão nesse mesmo mundo, porque, realmente, não é uma caminhada fácil, né, se for solitária, vai ficar ainda mais difícil, então, busque estar cercado de pessoas que entendem a sua trajetória, seja elas, como eu disse, dentro de casa, ou pessoas que estão aí no mundo dos concursos, você vai ver, pode nesse momento estar iniciando, não ter muita afinidade com outras pessoas, mas, a partir da primeira prova, você vai conseguir estar em grupos aí, de pessoas que estão passando pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória, então, busque estar rodeado dessas pessoas, que, sem dúvida nenhuma, né, vão estar com você no momento de dificuldade, mas vão poder compartilhar da alegria também, quando vem a aprovação. Com certeza, com certeza. E é isso, só gratidão, só tenho a agradecer por tudo, né, tanto aqui, pelo suporte também, quanto por todas essas pessoas, né, se você for narrar todos eles, né, não daria, ficaria muito extenso, assim, o vídeo, e, às vezes, alguma pessoa que, né, faça alguma coisa negativa, ou ruim com você, é, isso simplesmente desaparece, você tem tanta coisa boa para você viver, para você manifestar a sua gratidão, que você prefere viver, tudo isso, ao invés de viver uma fagulha do que não significa nada, né, então, viva, né, viva até o final, acredita até o final, para você poder viver essa alegria, aí, né, que é, realmente é muito gratificante. A vida não pode ser igual o CESP, ser Braspe, não, por uma coisa ruim, anular outras coisas boas, né, então, não tem que ser a banca de concurso, não. Exatamente, exatamente, obrigado, só gratidão. Obrigada, Tiago, e para você que está nos assistindo, quero lembrar, se você quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.